419 milhões, uma coisa é certa, não é dinheiro para cervejas e para doces. Disso nós temos a certeza. Talvez seja, no entanto, quem pensa que na sociedade se pode ter tais diferenças que até é possível ter uma empregada para lhe separar os caroços das cerejas. Talvez, para quem pensa assim, isto seja possível. Mas nós chamamos a isso o horror económico. Isso é o horror económico. E por isso é que o Bloco de Esquerda apresenta o seu projeto, um grande projeto para o país. Democracia económica. Democracia económica, rigor orçamental, justiça na segurança social, uma economia ao serviço das pessoas. Que tem dois grandes objetivos imediatos. Que quem tem 40 anos de trabalho e de desconto, possa ter uma reforma sem penalização. Uma vida inteira de trabalho corresponde ao direito a ter uma reforma. É uma vida inteira de trabalho. E em segundo lugar, batemos num grande projeto nacional por uma segurança social que nos dê confiança e respeito. Por um mínimo social, um mínimo social, para cada mulher e para cada homem. Nenhum idoso pobre deve receber uma pensão abaixo do salário mínimo nacional que está nos 450 euros. Para isso, é preciso uma grande transformação no modelo de financiamento. Para financiar a segurança social pelo desconto dos trabalhadores que não queremos diminuir. Pelo desconto das entidades patronais que não queremos diminuir. Por uma parte do IVA que deve ser dedicado à segurança social. Por um imposto sobre as grandes fortunas que faz falta à transparência fiscal em Portugal. E sobretudo pela obrigação das empresas transferirem fundos para a segurança social em função do seu valor acrescentado do conjunto dos seus negócios. Porque se as empresas financeiras têm 6 milhões de euros de lucro por dia no fundo da crise da tal recessão técnica, também é justo que todo o sistema financeiro comece a pagar reformas que são de toda a gente que trabalha neste país. E esta é a única proposta da segurança social que traz justiça, que traz respeito, que paga a dívida à geração sacrificada e, sobretudo, que olha para o futuro. É assim que faremos a campanha. A nossa campanha é focada na economia, concentrada na economia, porque queremos responder às grandes desigualdades. E elas, todos sabemos quais são, sentimos-las, cheiramos-las, percebemos-las, ouvimos-las. Até José Sócrates, que ontem à tarde quis terminar a sua intervenção citando uma poesia do Chutes e Pontapés, bem podia ouvir o que lhe dizem os Chutes e Pontapés. Anda tudo do avesso, nesta rua que atravesso, dão milhões a quem os tem e aos outros um passou bem. Não consigo perceber, como é que se podia perceber, não consigo perceber quem é que nos quer tramar, enganar, despedir e ainda se fica a rir. Mas se eu nada fizer, isto nunca vai mudar. Conseguir encontrar mais força para lutar. É assim que será o Bloco de Esquerda. Escolhemos... Senhor Engenheiro, nós não lhe pedimos... Senhor Engenheiro, nós não lhe pedimos que lhe dê um pouco de atenção. Sabemos que não dá. Mas sabemos que o país sente como nós sentimos esta força enorme da mudança. É verdade, sim, senhor. É entre o atraso e a modernidade que se fazem as escolhas. Mas atraso é o código do trabalho. Modernidade é a sua revogação em nome dos direitos dos trabalhadores. Atraso reacionário é o código do trabalho. Atraso são os partidos dos negócios que afundam a república. Modernidade é a democracia que é portadora de toda a exigência. Atraso é o PS e o PSD a quererem privatizar as águas. Modernidade é querermos desprivatizar os grandes bens públicos para entregar a todos o que é de todos, em nome de todos e para todos. Atraso é querer Maria de Lourdes Rodrigues a dirigir o ataque à educação. Ou alguém como Manuela Ferreira Leite. Isso é o atraso. Isso é o atraso. Modernidade é uma educação de uma escola que sabe o que quer no combate pela inclusão, pela qualidade, pelos alunos, pelos professores e pelas famílias. Atraso é este porreiro pá que acha que tudo pode ficar igual, se tudo está nesse porreirismo das recessões técnicas anunciadas e acabadas. É por isso que nestas eleições nós vamos decidir quem responde pelas políticas públicas. Vamos decidir. E essa é a força do Bloco hoje em dia. O Bloco é o único voto que é sempre fiel à esquerda. E é por isso que lutamos como temos que lutar por uma maioria que seja fiel à esquerda. Que faça a política da igualdade da economia. Que faça a política do respeito contra as discriminações. Que faça a política da democracia. O Bloco é o único voto que nunca falhou à modernidade. E somos hoje mais fortes por um segredo que todos bem conhecem. É que nunca ninguém se arrependeu de ter votado no Bloco de Esquerda. E hoje muita gente se junta a nós porque se arrependeu de ter votado nos partidos do negócio. E com que razão? Como nós os percebemos? Nestas eleições vamos decidir quem governa, como governa e para quem governa. E por isso o Bloco de Esquerda vai para estas eleições. Com a força que nunca teve. Com a determinação que nunca nos faltou. E com a confiança que temos merecido. Com toda a responsabilidade. É agora a altura de fazer uma escolha. Acabar com a aventura irresponsável da devastação e do horror económico. Acabar com a aventura irresponsável da crise que persegue o emprego. Não permitir que os responsáveis pela crise nos continuem a governar. E assim chegamos. E assim vamos. Nestas seis semanas decisivas. Com mais força para lutar. Com mais luta para vencer. Para vencer por toda a justiça e por toda a democracia. É assim que vamos vencer. Força, camarada. O que vai acontecer- strategia? com mais luta cobada. Obrigado.